Peixes, sejam muito bem-vindos à sua leitura de tarô. Meu nome é Lívia Albarelo, eu sou terapeuta integrativa, taróloga, e convido você a participar da sua leitura, peixes. Se você quiser pegar um copo com água limpa ou filtrada, a água vai receber energia dos cristais reiki. Depois, no final da leitura, é só você consumir. A leitura é geral, coletiva e atemporal. Então, você vai precisar adequar as informações recebidas aos setores e acontecimentos da sua vida. Vamos lá? Ver o que as cartas têm para mostrar para você? Foca atenção aqui, traga aqui para a mesa o setor que você precisa de um auxílio, de um direcionamento, e eu quero uma carta que represente o seu momento atual. Quatro de copas. Clarifica para mim o quatro de copas. Uma insatisfação, peixes. Uma tristeza. As de paus. Uma insatisfação com um início que não aconteceu da forma como você esperava, ou imaginava, ou como você previa. A temperança. Qual o obstáculo aqui? Dez de ouros. Nove de paus. Dois de ouros. Nove de ouros. Valete de paus. O de pendurado. Quatro de paus. Bom, o obstáculo aqui foi você conseguir segurar esse rojão aqui sozinho, né, peixes? Porque vem o nove de paus e o dois de ouros mostrando você tentando dar conta de mil coisas ao mesmo tempo. Porque é que eu não sinto só duas coisas. Duas coisas. Muitas coisas. E aí, claro. Tendo que cuidar de tudo, porque o dez de ouros vem aqui representando uma contribuição que você não teve, independente de qual setor você trouxe aqui para a mesa. Uma ajuda que não se apresentou e se fazia necessária. E aqui está muito forte setor de relacionamento afetivo ou setor familiar. Veio o quatro de paus. É como se você não tivesse as bases que você precisa ou que você precisou para iniciar uma nova fase na sua vida. Você não teve o apoio, a contribuição. E justamente por isso não vieram as comemorações, as vitórias. É, porque tem coisas que sozinho é difícil, né, peixes? É complicado. E é o que a gente vê aqui. Então, o dependurado vem mostrando você olhando tudo isso de fora agora. Tanto você olhando a sua insatisfação, tá? Quanto olhando o quanto você tem que rebolar para dar conta de tudo, peixes. Ó. Então, é como se você se posicionasse de fora da situação e agora estou olhando tudo isso que acontece. Tem alguma coisa errada aqui nessa história. Só que para peixes que se conectou aqui a essa leitura, você captou a mensagem, pegou, tá? E você entendeu que você estava fazendo demais, trabalhando demais, se doando demais. E tendo contribuição de menos. Tá? Então, peixes, é como se com o valeste de paus aqui e o nove de ouros... É como se você fosse buscar agora por essa fase de alívio, de bem-estar. E para alguns, gente, é um assunto tão simples aqui que a gente pode estar falando da família. Tá? Ou de uma situação de trabalho, onde você está trabalhando por todos, mas isso não está fazendo bem para você e nem para a sua saúde. O nove de paus é quando eu não aguento mais. Estou fazendo muito. E aí, aqui, o alerta é o seguinte, peixes. É uma situação onde, se você colocar um basta e demonstrar a sua insatisfação e exigir um acordo, aí as coisas podem dar certo. Caso contrário, essa rotina sua seja qual for o setor que você trouxe, tá? Profissional, comercial, a família, os amigos, pode ser um curso, seja o que for. Se você continuar fazendo isso aqui, se doando ao máximo, vai chegar uma hora em que você vai querer jogar tudo para cima e virar as costas. De tanto cansaço, de tanta estafa, de tanta frustração. Porque, ao mesmo tempo que você faz demais, você se sente desvalorizado ou desvalorizado. Então, olha para isso também. Aqui, pede que você equilibre o seu emocional. Porque, peixes, falando bem... Ó, a imperatriz no fundo. Não adianta você se doar, fazer, 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 para ficar aqui depois, ó. E não receber uma palavra de agradecimento. Só que aí, o que acontece? Quando você faz e as pessoas não agradecem, você fica descontente. Porque as pessoas não estão sendo gratas. Só que é no seu campo que pesa isso. Porque você guarda mágoa. E isso é típico de signos de água. Pessoas com signos de água, se entende mais. Tá? Então, aqui, pede para que você coloque essa frustração para fora. Porque eu estou falando com peixes que, muitas vezes, guarda essa insatisfação para si mesmo, para si mesma. E continua trabalhando que nem um burro de carga. Presta atenção, peixes. Corta antes. Antes de chegar nessa situação de estafa, corta. Peça auxílio. Peça ajuda. Contribuição. Tá? E é assim que o jogo vem mostrando que você vai ter tempo, disposição, saúde. Para se jogar em um novo início. Porque peixes que se conectou aqui a essa leitura, está iniciando uma nova fase na vida. E, com certeza, tem a ver com esse eclipse. Né? Que acontece amanhã, né? Hoje é 16h, amanhã. E é em peixes. Então, você vê que o universo vem agindo para que ciclos sejam encerrados na sua vida. Só que você vai ter que dar uma contribuição. Você tem que focar em situações muito importantes da sua vida. E você não está fazendo isso porque você está focando em outras pessoas. E o seu tempo aqui é limitado. Assim como o meu e o das pessoas da sua família e de todos. Então, não é justo que só você fique se sacrificando por uma causa, pela família, pelo emprego, por essa empresa. Por esses amigos. Tá bom? É isso. Peixes, vamos ser um pouquinho mais egoístas e cuidar de si próprio. De si próprio. Do seu emocional. Tá? Para não chegar ao limite daquela estafa, como foi mostrado ali. Eu espero que você tenha gostado da leitura, peixes. Eu tinha feito uma antes dessa e ficou sem som. Mas o recado era mais ou menos o mesmo. Inclusive, algumas cartas vieram repetidas. Tá bom? Quem quiser falar comigo, me chama no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Se você quiser uma leitura só na sua energia, me chama também nesse mesmo WhatsApp. Porque tem várias opções de período a partir de 20 minutos. Aí eu te passo os valores e os detalhes. Tá bom? Peixes, muito obrigada pela sua companhia. Foi uma satisfação poder fazer a sua leitura. Muito obrigada pela curtida no vídeo, pela sua inscrição aqui no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.